Essa noite estou sem sono Não consigo te esquecer Será que é um sonho? Não consigo entender Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você Por que será que você não passei? Estou sofrendo amando você Diz o que é que eu faço Tira-me da sua solidão Me machuca demais e que sufoca o meu coração Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É amor Liga pra mim Me manda um torfé Dizendo que não vai me deixar E também vê se mim que me ama E vive a sonhar Sei que peguei Sei que errei E não tentava satisfação Agora vamos esquecer O que passou Joga essa mãozinha pra cima Já não sei mais o que faço Essa saudade que vai e vem Tira-me essa agonia Isso vai me fazer bem Não consigo mais dormir Só pensando em você Por que será que você não percebe? Estou sofrendo amando você Diz o que é que eu faço Tira-me da sua solidão Me machuca demais e que sufoca o meu coração Isso tudo é amor 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 Liga pra mim Me manda um torfé Dizendo que não vai me deixar Que também vê se mim Que me ama E vive a sonhar Sei que peguei Sei que errei E não tentava satisfação Agora vamos esquecer O que passou O que passou E pra sempre se amar Isso tudo é amor Isso tudo é amor 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 Isso tudo é amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor É amor Isso tudo é amor Isso tudo é amor